Depois da seleção canarinho, agora foi a vez do árbitro brasileiro Carlos Simão se despedir do continente africano. Ele não consta na lista de juízes que vão estar nas semifinais e final do torneio. Simão apitou dois jogos neste Mundial, ambos na primeira fase. Esta foi a terceira e última Copa dele que anunciou a aposentadoria para o final do ano. Depois da eliminação do Brasil, 85 milhões de reais em produtos ligados à seleção brasileira ficaram encalhados em lojas de todo o Brasil. A quantia foi calculada por um professor da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. A equipe do Ubra Notícias foi conferir como o comércio de Porto Alegre reagiu aos efeitos causados pela derrota para a Holanda. O gol de Snyder na sexta-feira não deu fim apenas à trajetória brasileira na Copa, mas também à alta procura por produtos ligados à seleção canarinho. Na Rua Voluntários da Pátria, por exemplo, o verde e amarelo nas vitrines não está mais na moda. Em algumas bancas do camelódromo, é preciso procurar por uma camisa. Dunga e seus comandados encalharam nas quartas de final na África e o destino desses produtos não foi diferente. O prejuízo foi tanto que um vendedor que encomendou duas mil vuvuzelas teve que deixar elas assim, ainda dentro das caixas. A procura diminuiu um monte, nós já estamos guardando tudo, a maioria do pessoal já guardou, o meu vizinho está guardando as vuvuzelas, porque morreu para nós. A gente investiu no Brasil, acreditando que o Brasil pudesse chegar em uma final da Copa do Mundo, mas infelizmente a seleção brasileira não chegou. Essa mercadoria a gente foi ficar deixando ela na banca e vendendo aos poucos, a medida do possível. Tem que pagar a costureira, os funcionários, daí não vai tirar o dinheiro, só 2014. Mas o efeito inverso acaba acontecendo com camisas de outros países. O consumidor quer vestir as cores de quem está fazendo bonito no Mundial. A Espanha, a Holanda, a Alemanha que sempre chega, que é uma equipe forte, é isso que está procurando agora. Mas se o período posterior à eliminação brasileira trouxe prejuízos para esses comerciantes, o anterior impulsionou a venda de televisores. O ponto alto aconteceu antes do início da Copa, e mesmo com fracassos como o deste ano, as vendas durante a competição não são influenciadas. Nós tivemos um aumento em relação ao ano passado em torno de 60%. Bom seria que tivesse uma Copa cada ano, né? Sem mágoas. O ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Dunga, divulgou hoje uma carta enviada ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira. Dunga diz que da parte dele, dos jogadores e da equipe técnica, não faltou empenho, doação, trabalho, dedicação e comprometimento. E que no período de quase quatro anos em que foi em comandante da equipe, quebrou diversos tabus. O gaúcho também agradece a confiança que a Confederação depositou nele e dá a entender que não há ressentimento em relação à demissão. Ontem, Dunga chegou a Porto Alegre e falou com a imprensa antes de saber que estava fora da Seleção Canarinho. Eu acho que o povo está satisfeito que viu os jogadores comprometidos, você não viu polêmica, não viu bagunça. Jogadores focados, 42 dias juntos, sem nenhum atrito, cada um buscando seu espaço, tentando representar o Brasil da melhor maneira possível. A seguir, ela está de volta à frente fria e ainda tem teatro popular em Porto Alegre. Até o dia 8 de julho, a Ubra está com inscrições abertas para cursos preparatórios do Enem. A matrícula é realizada no Espaço Extensão e Cultura, no prédio 6 do Campus Canoas. Os cursos são gratuitos e as vagas limitadas.